Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde aí para você e juntos aqui para falarmos de Vasco mais uma vez. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, peço a você que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, seja membro para nos ajudar a permanecer no ar. Quem quiser nos ajudar, faça um pix através da chave no radarvascaíno arroba gmail.com e segue também a gente nas redes sociais no Instagram, arroba no radarvascaíno e no Twitter, arroba radar underline vascaíno. Bom, eu fiz uma consulta ao Sérgio Frias, que é o benemérito do Vasco da Gama, e ontem até fiquei meio surpreso por não tê-lo visto na reunião do Conselho Deliberativo. E aí ele gentilmente me respondeu passando essa informação que você vai ver a partir de agora. Edinho, eu na primeira reunião que teve no Conselho Deliberativo esse ano, eu disse que o contrato tinha que ser mostrado. Na primeira, antes de discutir isso tudo, eu falei que o contrato tinha que ser mostrado. No Conselho de Benemés, eu fiz constar em ata que os benemés todos tinham que ter acesso ao contrato. Aí sai uma decisão na Justiça dizendo que de fato os autores ali específicos tinham que ter acesso ao contrato, e a reunião ocorre, você está querendo atropelar, eu quero atropelar, mas aí você faz a reunião assim mesmo. Ah, não sou, desculpa, mas eu não sou, não estou aqui para fazer papel de bobo. Está dito, foi dito no próprio Conselho Deliberativo, foi dito no Conselho de Benemés, tem uma decisão judicial, e ainda se sabendo que eles fazem questão de dizer que não vão mostrar o contrato para os donos do Vasco, que eles, esse ano, criaram o discurso de que o Vasco não é mais dos vascaínes, o Vasco é dos sócios do Vasco que eles decidem, os donos do Vasco são sócios do Vasco, e você não mostra o contrato para eles. E aí eu ia ir lá fazer o quê? Papel de bobo, pô. Isso aí, que foi feito, é mais uma vez um desrespeito aos associados do Vasco, um desrespeito ao Conselho do Vasco. Ah, mas cento e não sei quanto, cento e não sei quanto fizeram, porque são irresponsáveis. Quem dá autorização para alguma coisa sem lei é irresponsável. Os conselheiros estão lá, no clube, naquele lugar, naquele específico lugar, para mostrar a responsabilidade. Você não está lendo o contrato, está sendo irresponsável, até porque o próprio parecer já fala que tem uma porção de coisa, e muita coisa não se leu. Tem uma porção de problemas, uma porção de situações que devem ser vistas, e não tem como ver, porque você assina o contrato, depois você depende do outro. Mas, e aí usa-se o discurso, que é um discurso absolutamente desarrasoado, um discurso cômodo, mas que, de certa forma, não é justo. Que é o discurso de dizer, ah, mas a torcida quer. Como se a torcida quisesse uma determinada coisa, num determinado momento, você tem que fazer, se ela mudar de ideia, você tem que fazer, se ela mudar de ideia, você tem que fazer, se ela mudar de ideia, você tem que fazer. Para que tem gestão no clube? É para você saber, olha, existe a torcida, que pensa uma coisa aqui, mas eu tenho uma responsabilidade, há coisas que ela não conhece, há coisas que ela não tem uma dimensão mais ampla. Porque é muito fácil você chegar e dizer o seguinte, eu estou fazendo isso aqui porque a torcida está querendo. E no caso específico, jogar lá na frente a responsabilidade da torcida. Jogar lá na frente a responsabilidade para os sócios. E com a cara de pau, lavada que tem esse pessoal, dizer que não tem outra solução, não tem outra alternativa. Não tem uma alternativa, não tem várias alternativas. Agora, você não consegue nenhuma alternativa se você se fecha para o mercado. Se você se põe num lugar de... Você próprio dizendo que não tem mais jeito. Se você pega 70 milhões e torre em três meses, ou em menos de três meses. Se você faz todo um trabalho para ficar só com aquela possibilidade. Aí, você não vai achar a solução. Abre. E diz o seguinte, não vamos mais fazer com a 777, e está aberto o Vasco para outras alternativas. Abre. Vão aparecer inúmeras alternativas. Inúmeras. Nós hoje temos que descartar a alternativa que eles deram em campanha. Mas existem inúmeras. Não é do candidato A, B ou C, inúmeras. Até porque elas surgem quando você tem a possibilidade de uma SAF. Elas existem como associação civil e existem como SAF. Inúmeras. Mas não você vender na prática o Vasco por 70 milhões, que é o dinheiro efetivo que entrou na associação para estorrar em três meses. E depois, o resto do dinheiro que entra, entra como adiantamento de receita que você vai pegar lá na frente, com os valores, com os ativos do próprio Vasco. Que hoje, não existem. Tem como libra, como uma venda do jogador que ainda não foi vendido, mas entrarão como dinheiro novo. A cada dia que passa, a maioria vai sabendo, a maioria da torcida vai tendo mais conhecimento sobre isso. Só que o grande problema é que existe uma tentativa de vendá-la, uma tentativa de hipnotizá-la, uma tentativa de idiotizá-la, de torná-la ignorante aos fatos, dessas pessoas que fazem ação massificada. que todas elas já estão sabendo que isso é uma furada. Agora, pode não ser uma furada para elas. Para elas próprias. Eu estou falando em termos de Vasco. Para elas próprias pode ser bom. Pode ser uma coisa legal. Pode trazer frutos. Para elas, que estão reverberando. Para elas. Não para o Vasco. E o discurso que se usa é o discurso de que ah, não tem problema, depois nós vemos, depois se vê, como se você não estivesse tratando de uma coisa em que você estivesse deixando o clube numa situação que não terá como subsistir depois sem que esteja numa situação de absoluta fragilidade. Você acha que essas pessoas não sabem disso? Claro que sabem. Claro que sabem. Estão carecas de saber disso. E continua repetindo. A cada dia que esse contrato, de alguma maneira, foi dito da maneira como a gestão quis dizer, de um aspecto A, de um aspecto B, foi ficando mais claro. Aquilo ali era mentira. Aquela outra coisa ali era mentira. Aquela colar era mentira. Aquela outra do outro lado era mentira. Só que o poder de hipnotização, a ideia de hipnotizar, ela funcionou para muita gente e você reverbera a mesma informação massificada. Que não é real no que tange ao que está lá no contrato. E dizer que você vai confiar numa empresa que não tem ninguém que é Vasco nela. Que está ali para ter lucro. E que apresenta o histórico que tem. Porque a única alternativa, porque senão, o que vai ser do Vasco, é querer fazer o torcedor de idiota. E é o que se tenta fazer sistematicamente. Um abraço a você. Muito bem, meus amigos. Diante do que você ouviu aí do Sérgio Frias, eu gostaria que você comentasse o que você achou dessa fala dele aí. Eu acho bem pertinente. Realmente, o Vasco tem que vir às claras. Eles pregaram tanta transparência, não sei por que eles querem esconder o contrato de quem vai votar. Bom, lembrando a você que daqui a pouquinho, às seis horas, a gente está de volta com a nossa live do pré-jogo. Às 19h45 tem a live do intervalo. E às 21h tem a nossa live do pós-jogo. E olha, fica de olho aí, porque às duas da manhã de hoje, eu coloquei aí a informação de que a liminar tinha sido concedida e que a justiça havia anulado os efeitos da reunião de ontem do Conselho Deliberativo. O vídeo rolou, aliás, a live foi às duas da manhã. Então, é isso aí. Um forte abraço a você e quero agradecer aos meus inscritos por ter checado a marca de 11 mil. Muito obrigado aí por tudo, pela confiança e conto com você para crescer cada vez ainda mais. Tá bom? Até já. Um abraço. Tchau.